Você vai fazer sempre excelentes negócios. Você tá vendo esses carros maravilhosos aqui atrás? Fala a verdade, são verdadeiros sonhos de consumo, né? Eu tô em um dos grandes parceiros dessas lives comerciais. Na verdade, esse parceiro, ele já fez muitas lives comigo. Aí deu uma paradinha, tá? Ele foi viajar, foi pros Estados Unidos, ficou um tempo lá. Depois ele foi pra Rússia, agora na Copa do Mundo. Brincadeira. Mas, ó, deixa eu falar o seguinte. Eu tô aqui, atrás de mim aqui tá o Brancalhão, tá? Aqui, tô aqui na Senadora Feijó. Deixa eu mostrar o movimento aqui da Senadora Feijó. Senadora Feijó, vira a câmera aqui, pra mostrar pra vocês o movimento dessa avenida. Senadora Feijó é uma das mais movimentadas aqui da nossa região. E eu quero mostrar pra vocês a localização onde vocês encontram o Brancalhão, tá? Deixa eu mostrar aqui, deixa eu virar a câmera. Primeiro eu vou voltar, a câmera não quer virar. Vira aqui, câmera, vamos lá. Virei. Ó, isso aqui é Senadora Feijó, tá? O pessoal tá vindo lá do centro. Ó meu dedinho aqui, ó. Tá vindo do centro, sentido praia. Beleza? E aqui encontra, ó. Senadora Feijó 558. É, Brancalhão. Automóveis, multimarcas, Brancalhão Veículos, né? Todo mundo conhece, super tradicional. Carros de muita qualidade. Várias marcas e modelos. Zero quilômetro, carros novos, seminovos, enfim. Entra no site, já vai direto lá e pesquisa. Brancalhãoveículos.com.br, tá bom? Os telefones estão ali na sua tela, ó. 338-50019, 338-50093. Ó só, Mercedes, Jeep, Honda. Ó, tem fit aqui, tem outro fit aqui. Ó quem já tá me aguardando dentro da loja ali, ó. Ó a Flavinha, ó. Flavinha, tudo bom? Faz tempo que a gente não se fala. Sei que você que tá no ar agora, que tá virado pra você a câmera, hein? Que chique, hein? Que bacana. Prazer em revê-lo aqui novamente. Prazer é todo meu. O estoque tá bacana, hein? Bom, no Brancalhão sempre tem carro de muita procedência e qualidade, né? Qualidade. Você vem aqui e você vai ter um veículo de 20 mil reais a 200 mil reais. Atende todos os bolsos. Todos os bolsos e o cliente vai ser bem atendido. Sempre. Sempre. É verdade. Me fala o seguinte, vamos começar falando de promoção. A gente tem, vamos mostrar um pouco do estoque, mas eu quero falar de preço. ASX, essa que eu tô mostrando em 2015, ó. ASX top, 4x4. Esse mês de R$ 79,900 por R$ 77,900. Caramba, que bom, hein? Legal. Sabe o que é bacana, gente? Você que tá assistindo a live tem uma vantagem muito grande. Aqui na Brancalhão, o valor que ela tá falando que era, tá aqui o valor. Mas eles abaixam o preço pra você que tá assistindo a live, né? Exatamente. Isso é bem bacana. Bom, saindo da ASX, que é um carro grande, espaçoso, bacana, top, confortável. Um carro pra família. Isso. Pra quem gosta daquele carro sedanzão, bonitão. Esse carro aqui também é um dos carros bem procurados aí no mercado. Isso aqui é uma novidade, inclusive, é 2018, esse. Esse é o Volkswagen Virtus 2018 top, com apenas 100 quilômetros. Caramba. De R$ 89,900 por R$ 84,900. Fala a verdade, tá na garantia de fábrica desse carro. É lindo, né, Davi? Maravilhoso. Deixa eu mostrar aqui a lateral dele. Peraí, peraí, peraí. Olha só isso. Gente, olha as rodas desse carro. Olha só esse carro. É maravilhoso. Um amigo meu, o Marquinhos, o Marcos da Personality Planes, eles compram um carro desse aqui. Um Virtus. Tá muito feliz, Davi. Então, ó, você quer um desse, ó? 2018, tá, gente? Tá com quantos quilômetros? Só vim pra cá, 100 quilômetros. Só 100 quilômetros. Eu rodei mais do que esse carro longe, viu? Ó, vamos falar aqui. Esse aqui é um Civic. Meu sogro quer um desse. Esse é zero quilômetro. Esse é zero, zero bala. Esse é um Civic Touring, pronta entrega, 2018, 2018, Davi. Lindo, zerado, zerado. Ah, me fala, fala. Você é o melhor agora. Ah, manda. 126,900 por apenas 120.900. Peraí, de 126,900 por quanto? 120,900. Tudo isso de desconto? Zero quilômetro, pronta entrega. Zero bala, gente. E a pronta entrega? Só na Brancalhão, hein? Na Brancalhão, mas corre pra cá. Esse aqui é o sonho de consumo de muita gente, inclusive do meu sogro também, que eu estou sabendo. Já tô adiantando aqui. Eu tô sabendo, inclusive, você tem aqui muitas unidades de Fit, é verdade? Olha, tem opções, viu? Esse aqui é um deles, né? Bom, a gente vai dar um outro exemplo aqui. Qual carro que a gente vai dar na sequência? Esse tem um Honda Fit 2016. Esse tem... Ah, tem um outro aqui, ó. Vem cá, vem cá. Esse aqui também é 2016. Bonito esse aqui, hein? Olha só. Esse é um Honda Fit 2016 LX automático por apenas R$ 54,900. R$ 54,900 automático, maravilhoso. R$ 2,016. Gente, tem várias unidades aqui. Tem muitas promoções. Esse aqui, por exemplo, você quer um HB20, é isso? Esse é Hyundai HB20 Sedan 2015. Bonito. Por apenas R$ 38,900. Bacana. Olha, eu falei pra vocês, vocês encontram carros de muita qualidade, são carros muito novos, com procedência, garantia. E, ó, o preço no Brancalhão é brincadeira, é pra matar pau. Vem pra cá que vocês vão fazer sempre bons negócios. Posso confessar uma coisa pra você que tá assistindo a live agora? Eu já comprei carro aqui no Brancalhão. Ah, exatamente. Já fiz bons negócios aqui também. E, ó, tem Duster também. Tô vendo que tá ali. Há uma outra ASX também ali, né? Outra ASX. Tem Pajeiro Dakar, tem Pajeiro Sport, tem Fox. Vem tomar um cafezinho sem compromisso. Escolha aqui, bate um papo com o pessoal. Qual o tipo de carro que você quer? Ah, eu quero um carro pequeno. Tá aqui o Marshall. O Marshall pode ser o seu carro, né? O Davi, nós temos mais de 50 veículos em estoque. Todos eles periciados. Perícia cautelar completa. Boa. E me diz o seguinte, aceita o carro dele como forma de pagamento? Pode trazer. Traz o seu carrafinho. Se você precisar consignar o seu veículo também, pode trazer pra gente. Muito bom isso, viu, gente? Então, assim, ó. Brancalhão, entra no site, no www.brancalhãoveículos.com.br. Lá na rede social também, Instagram, Facebook. Eles estão sempre postando fotos, o estoque aqui dos carros. Enfim, tem carro pra caramba. Você vai encontrar o seu carro com certeza. Senador Feijó, que número mesmo? 558. Qual o telefone? 33850019, 33850093. Mostramos só um pouco, né? Mas tem tanta coisa boa, né? Tem bastante coisa bacana. Muito bom. Se você procurar um veículo que eu não tenho em estoque, eu vou procurar ele pra você, com qualidade, quilometragem bacana. Vem pra cá, você vai sair de carro com certeza. Não se preocupe, se você escolher um zero quilômetro de qualquer marca e modelo, ele só vai sair da loja aqui já emplacado, com seguro, tudo direitinho. Aqui no Brancalhão tem tudo. Toda essa estrutura, aqui. Afinal de contas, Brancalhão Veículos tem um carro que você procura com qualidade e bom preço. É aqui. Obrigado, Flavinha. Vem pra cá. Beijo pra todo mundo. Bons negócios no Brancalhão. Vem pra cá.